O que seria de mim, meu amor? Pois o que eu sei, que eu quero fazer, eu não faço E o mal que eu quero, eu sei sim, para o que eu sou Pois o que eu sei, que eu quero fazer, eu não faço Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.